Eu reafirmo, o Estado Democrático de Direito, ele estabelece leis e nós nos tangenciamos nas leis para o cumprimento da legalidade. E não é o fato. E não é o fato. A imprensa me perguntava ontem à noite de como eu me sentia, o que eu esperava. Eu espero uma cidade melhor para todos e para todas. Me pedia se eu estava tranquilo, absolutamente tranquilo de quem eu sou, do meu mandato, do que eu fiz e do que eu farei. Nós estamos prestes, eu reafirmo, a um precedente perigoso, se admitido, que hoje se volta contra esse vereador, que é um vereador de voz altiva, um vereador de oposição ao governo que está posto, um vereador com pautas que são questionadas por setores da sociedade, um vereador que já foi defenestrado aqui nessa plateia quando tratava de determinados assuntos, absolutamente desrespeitado, muitas vezes com silêncio de vários colegas, aqui nesse plenário, eu não falo de fora nas redes sociais, mas aqui. Então, a admissão desse, dessa peça vazia, excusa, com fatos políticos que se sobrepõem ao que efetivamente ocorreu, ela abre um precedente perigoso. Eu confio na responsabilidade dos meus pares. Confio. Porque todos fomos eleitos democraticamente. Todos temos o poder do voto e da responsabilidade que cada voto tem na vida dos colegas, das pessoas. Estou e vou seguir preocupado com o acesso do Planalto, com a UBS, com a regularização e com a reurbanização do COESP, do Monte Carmelo e de tantos outros lugares. No momento oportuno, voto sim e espero que seja o que a maioria desse plenário fará.